Eu peguei o corpo do tigre bruto? Peguei nada Por que tão mostrando que eu peguei? Hum Não, outro Bruno pô Aham Eu? Peguei Peguei O pondeirão gastei missas em diamante Foi o ultimo Toma do cu Tô fazendo live aqui meu pô Cuidado que chegar são... ...não... 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 ...facar o campo e pegar com o rio O cara tá acabando tá gente Pô 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 Se me falar acabar ou tem que... Pô Pô Pá sua conta Pô Mas e a conta? Tem que comprar a serie tudo pro povo enginal? Se eu me falar pra porra do seu nome Pô Pô Então Pô 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 Isso é boa. Pega o tempo de trabalho. Quando o Free Fire acabar, você vai ver os juros das contas. Eu pedi o Garena. Eu gastei meu dinheiro aqui, então eu quero meu dinheiro de volta. Que você acabou o jogo. De boa. Eu tô enviado. Pô, meu filho. Se for acabar, vai acabar no que vem. Oito é na metade do ano. A única... Os únicos da porra, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não quero ser a primeira a morrer da vida. Senhor Deus, socorro, Jesus! Não! Essa dosa do cara veio a nossa distância. Se alguém matar ele, pelo amor de deus, pura caridade, homi Salva eu, vai, pree Peraí, o cara tá vindo de 12, vou pree, tá lá no 120, vou correr, velho Ah, era? Tinha dois, foi um bateu Peraí, pree, eu entrei, nei, pree, ó Tá com arma, tá bom? Jesus, pô Tinha arma, não, mof Caralho, esse cara tá aqui, velho Meu deus Pô, esse mundo sem querer Play não, BR É o PR, não é o play, não Viu, já desceu, toca e fica do teu lado, mano Na minha frente, toca, toca aí na minha frente Plança Peraí, essa porra de um fio Olha o cara dentro da frente Ah, dei, tem mais um aqui, só tem ele, só tem ele, só tem ele Olha aqui, olha, olha Tá na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda Tá roubando aqui, velho Tá roubando aqui, ó Relaxa, velho Relaxa Tô vindo na esquerda também, tá? Cês tão meio doido, tá? Cês tão meio doido, tá? Não entendi mais, não Pô, nem cair, não consegui pegar a arma na partida, não, velho Tem kit, velho A formação destruiu Coelhinho da Páscoa que trouxe isso pra mim Vem pra cadê? Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Esse cara tá abusado, hein Ai Bang 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 Cadê a Daniel? Quero saber quem vai criar a sala hoje Opa Sabadão, salinho Quem é salão? Abate aqui, filho Tinha um melute lá também Baladão Ó, botaram mina aqui, Bruno, na direita Foi o Bruno? Não Mino, Bruno Não, botei não Tá aqui então Sim, tô sem... só tô sem kit, velho Eu te perguntei aqui, velho O que é que tem, mano? Eu tô me lascando em toda a partida, gente Ai, botei uma mina aqui, ó Essa de cima aí fui eu Essa daí foi eu Ele pulou É Bora, mano Vai Bora, meu querido Ai, porra Eu ia avisar bem assim Porra, aquela mina nas pretinhas Ai, tu enxabota a parada pra ir embora Que é isso mesmo do caralho 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 Aqui é bom Os caralho Tá aqui, brô Tá aqui em cima, brô Tá aqui em cima, brô Pulou Tá aqui em cima Tá aqui em cima Acima da casa Puxa a arma aqui, ó Tá aqui em cima, velho A mina aqui, ó Ele vai descer, velho Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui comigo, tem um comigo, tem um comigo, velho Bota a cara, meu filho Bota a cara, meu filho Quê? 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 Dez? Aí você tá, meu tio Ah, tá Tá fácil de montar Elas primeiras dão tudo de Scar, mano Ai, Jesus! Ele pode, é poderoso O menino é bom de pecuar ainda demais Tem que puxar na besta aí, Deus Foi nem tu que deitou Tô ligado Bruno, tem neguinho, velho Tô ligado Pô, o Bruno saiu pra ativar a hack, tá? Não, velho, a internet caiu, doido Eu tô com a internet falida, meu filho, cai toda hora Sacau aí O iPhone? Eu tô vendo o cara não, meu filho Ei Ei Tiro na cara Tiro na cara Tá puxando a arma aqui, velho Tá aqui na minha casa Ô, ele tá na sua frente aí, Bruno Tá já A outra Oi Tiro na cara Tiro na cara Não tá beirando a cara, Bruno Tem como ir, velho Por fora Tem como ir por fora, mas... Pulou, 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 pulou Pulou, 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 já Subiu, subiu Carado Cadê que tá falando? Caraca, como é que esse coelho já tá aqui? Subiu mesmo, pra cá pra cima? Subiu pra cima Ai Ai Matou ele Eu matei ele mesmo, é? É o coelho também Só o peito Não dá nada Eu vou pegar essa parte Caraca que vem Que é um pepa que tá cagado, né? Bora, BR Ah Tiro na Tiro na Tiro na Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O álbum de vocês está meio baixo para mim, então. Deve ser porque eu estou sem fone, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 um bom pra caralho que jogava toxic e a cursa começou aqui tipo era a lista passava duas horas aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui comigo marquei o 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